evite comer frituras tudo que a gente come afeta a nossa saúde pois então se oriente se organize se ajude tenha boas atitudes prefira comida pura use frutas e verduras que alimente não faz mal quem tem medo de hospital tem que evitar frituras Bento de Medeiros direto de Itaperuá para a revista Vida Longa